Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar Então, eu sempre tive envolvido no meio do trap Sempre conheci até os artistas que estão nascendo agora Desde mais ou menos 2015, 2016 Meu irmão do Corvo da Bruxa, entendeu? E eu sempre tive lenda guardada Só que por ser uma pessoa que guarda mais as coisas pra mim, entendeu? Eu soltei mais a música lá, acho que foi no final de 2018, por aí Que foi a NL, que significa Nike Lacoste Que é uma espécie que eu sempre usei, entendeu? Sempre gostei dessas duas marcas e, tipo, acabei lançando essa música aí Me fala assim, por que Daciria? Daciria começou por causa da aparência mesmo Entendeu? Começou por estereótipo Desde o menorzinho, o cara falava Parece aqueles caras da Síria, mano Já tinha barba, já tinha esses bagulho E aí, tipo, depois eu liguei uma coisa na outra, entendeu? Liguei que, tipo, Rio de Janeiro é tipo Síria Rio de Janeiro é mais... Essa pegada, assim, de guerra, essas coisas assim Então eu liguei uma coisa na outra e acabou virando da Síria E explica um pouco pra galera o que é que significa o Daciria 212 O que é que significa o Daciria 212? 212 é a sigla lá do bairro onde a gente mora Da rua especificamente, Aragão, Gesteira E é o número da vila onde a gente foi criado Entendeu? É o número que a gente tá carregando agora pra vida A gente tá carregando agora pra vida O que me fala assim Como é que é a relação do seu bairro com a música trap no momento? Eles escutam? A galera gosta? Escutar, hoje em dia escuta Mas meu bairro sempre foi muito carente desse tipo de conteúdo De trap, de rap, entendeu? Sempre foi muito carente E agora que eu comecei Tipo, depois que surgiu o Daciria 212 Acredito eu Que começou a surgir um monte de gente Se descobriu, entendeu? Daciria Vamos me falar qual é o seu diferencial Acredito que seja A estética O que você vê O que você vê em mim, entendeu? Acredito que seja É esse negócio que eu consigo passar pros outros, entendeu? Porque na verdade a estética é isso, entendeu? A estética é o que você quer passar pros outros, entendeu? E esse é meu diferencial E me fala, quais são as diferenças no trap gringo? JSTASH É um cara que, tipo assim Na verdade, na verdade, musicalmente Não tem ninguém que, tipo Eu me espelho e espelho assim É mais pelo estilo de vida Ou algo que seja assim Mas é o JSTASH É... Blood or Zorys Tem o T.I.K. também Que tá até preso, inclusive É um aluno que eu admiro bastante E me fala O que você acha que falta pro trap atingir o mainstream? Originalidade, mano Originalidade que falta Não só dos artistas Não somente dos artistas Até acho que Na verdade, na verdade Explorar a mente dos artistas Entendeu? Acho que Se você se explorando Você Buscando A sua personalidade Você estudando a sua própria personalidade É um bagulho que vai ser O diferencial do trap De repente até mundial, mano Que eu acho que tem potência pra isso É... E me fala O que a galera pode esperar do Daciria pra 2021? Daciria vai vir com o peso, mano Daciria vai vir Melhor do que antes E tipo Janeiro Fevereiro eu vou estar melhor que janeiro Março eu vou estar melhor que fevereiro Entendeu? E vai ser assim Me superando sempre E tem algum feat Alguma música que Tu possa já adiantar pra galera? Vai vir aí a minha mixtape Que é Hallelujah Que inclusive é o nome da Da minha marca também Que Que logo após Vai tá saindo Logo Vai sair os dois juntos Na verdade E feat Só com a minha tropa por enquanto Só com a minha tropa Da Babi Bocage PH É e Daciria me fala Qual a sua opinião sobre algumas pessoas e a mídia associarem a música trap com o crime? Repete a pergunta por favor É o que você acha de algumas pessoas associarem a música trap com o crime? É o mesmo caso do funk, né mano? O mesmo caso do funk é a forma que você Retrata o que você vive Entendeu? Se a realidade de uma pessoa é aquela, mano Pô, infelizmente não vai ter como ela falar sobre Play Pô, playground Piscina Apartamento Essas coisas assim, mano Se a pessoa tá vivendo aquilo Ela vai falar sobre aquilo, entendeu? Acredito que Que seja isso que De repente outras pessoas não entendam De realidade diferente Piscando a match O jogador é mais caro do mundo, não tem jeito Calma, amor, cheguei Jogador caro da NBA Tipo o Verkat eu enterro na Xota Dentro do game eu sou MVP Se tu piscava eu roubar teu Patek PH ruim que clonou teu Amex Só menor puro, 212 Facão da Roma e a camisa 7 Eu tenho namora com o Manu Mahas Mookie Ballon em Paris ou Dubai BMW, Corolla ou Jeep Massa Tuela no banco de trás Vem de Carolina, Herreira Caixa, Chanel, Balmary Pra coleção de ouro Maciço e também de namorado O que eu posso incentivar Os próximos que estão vindo O que me tem como referência É somente sendo eu mesmo Acho que tipo A moda é isso Você ser você mesmo Entre outras coisas Se você quer estar relacionado A moda, estude Qualquer coisa na verdade Qualquer coisa que você for se aprofundar Você tem que estudar Tem que ter estudo de tudo Estudo não é ler livro Não é ler Entendeu? É se aprofundar mesmo no assunto O que você pensa sobre O público Muitas das vezes eles ligam Muito mais pra treta Do que pra própria música Do artista em si O que você pensa sobre eles Mano Sinceramente eu acho que isso faz parte Eu acho que é um negócio Que não tem como Tipo você evitar Entendeu? É um negócio que Tem gente que tipo Não tem realmente Como é que eu falo Tipo não tem Não tem capacidade de conseguir evitar isso Entendeu? E usa disso pra se levantar De repente seja uma maneira mesmo De tipo De um artista Ele Ele Se vender Entendeu? Pode ser algo Pode ser algo Já até visto aqui na cena brasileira Que tipo De nego Tipo combinar a briga Entendeu? É uma forma da pessoa Se vender Entendeu? É uma forma da pessoa Botar o É uma estratégia na verdade Eu acho que Seja mais uma estratégia Não igual lá fora Porque lá fora Pô O bagulho lá é de verdade E tipo Eu acho que aqui Seja mais estratégia de marketing mesmo